Eu sou Thaisa Dias e estamos no ar com o programa Por Dentro do Governo, produzido e coordenado pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a TVNBR. Teremos a participação de emissoras de rádio de todo o país e também das redes sociais. E hoje recebemos aqui no estúdio o Ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira. Olá, Ministro, seja bem-vindo. Bom dia, Thaisa. Bom dia a todos os ouvintes e telespectadores. E você que nos acompanha pode enviar a sua pergunta pelo facebook.com barra palácio do Planalto ou ainda pelo Twitter no arrobaplanalto. Estamos ao vivo também pela página do Facebook do Ministério do Planejamento, facebook.com barra planejamento. E vamos agora a nossa primeira participação de hoje, da Rádio Nacional de Brasília. Quem está com a gente na linha é a Fátima Santos. Olá, Fátima. Olá, bom dia, Thaisa. Bom dia, Ministro Diogo Oliveira. É um prazer participar dessa entrevista. Eu estou em rede com a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Rádio Nacional da Amazônia, Rádio Nacional do Alto Solimões e São Paulo. E eu gostaria, ministro, de começar falando sobre um assunto que está na agenda do país há alguns meses e que traz ainda algumas dúvidas para os brasileiros, que é a reforma da Previdência. Nessa segunda-feira foi divulgado o índice do déficit da Previdência no ano passado, que foi de mais de 268 bilhões de reais. E eu pergunto, há a expectativa da proposta do governo ser votada ainda no mês de fevereiro aqui na Câmara dos Deputados. Ministro, se houver um novo adiamento, se por vários motivos a proposta não for votada, quais são os reflexos para o cidadão e também para o governo? Bom dia, Fátima. Em primeiro lugar, eu acho que é muito importante a gente lembrar por que precisa da reforma da Previdência. Você deu um número que demonstra uma parte da resposta, que é o fato de que nós temos um sistema que acumula um enorme déficit, este ano de 2017, 268 bilhões de reais, um déficit que vem crescendo ano após ano, de maneira muito rápida, colocando em risco a boa gestão das contas públicas e, principalmente, reduzindo recursos de todas as outras áreas que o governo tem obrigação de aplicar e de proteger o cidadão. Saúde, educação, transporte, tudo isso vem sofrendo com falta de recursos, porque a Previdência vem consumindo um volume excessivo de recursos do governo. Para você ter uma ideia, 57% em 2017 de todas as despesas do governo foram com pagamento de Previdência. O outro motivo de que é muito importante reformar a Previdência é de que o sistema atual é um sistema muito injusto. Vou te dar apenas um número para a gente memorizar. As pessoas que se aposentam ganhando um salário mínimo, em média, se aposentam com 60 anos de idade. E as pessoas que se aposentam ganhando mais de seis salários mínimos, se aposentam, em média, com 50 anos de idade. Você vê que tem uma tremenda injustiça exatamente contra aqueles que ganham menos. O que nós estamos propondo é um sistema igual para todos. Um sistema onde a regra de idade vai ser a mesma para todos, não importa se é político, se é parlamentar, se é funcionário de governo, se é um trabalhador do setor privado. Todos vão ter a mesma regra de idade para se aposentar. E vai ter uma longa regra de transição de mais de 20 anos para que se alcance a idade de 65 anos. A idade inicial vai ser de 55 anos. Então, aí tem toda uma transição até chegar em 65 e corrigir toda essa distorção que hoje existe. E a regra de cálculo do valor do benefício também vai ser igual para todos. Então, o que nós estamos propondo é um sistema que vai acabar com as distorções, acabar com esses privilégios, esses ganhos excessivos que alguns grupos ainda têm dentro da Previdência. Então, por isso que é fundamental a gente avançar com a reforma da Previdência. Quanto à questão que você colocou da votação, sim, temos que votar. Todos esses fatores mostram a importância de se ter a votação. E nós continuaremos lutando diariamente, continuamente, para que haja a votação e aprovação dessa reforma, que é fundamental para o país, é fundamental para nós termos um país mais justo, mais correto. E, principalmente, para que nós tenhamos um crescimento econômico que traz emprego, traz renda, traz melhoria da qualidade de vida para as pessoas. Fátima, você tem mais uma pergunta para o ministro? Tenho sim, Thaisa. Ministro, ainda abordando a questão financeira, eu gostaria de perguntar como está a tramitação da EMP, a medida provisória que vai adiar para o ano que vem, 2019, o pagamento da parcela de reajuste dos servidores públicos, que estava prevista para ser paga agora, em janeiro deste ano, os servidores terão aumento? Fátima, mais uma vez, acho que é importante a gente explicar um pouco, antes de responder a pergunta. Essa medida adiou os reajustes das carreiras mais bem remuneradas do governo federal para 2019. Para você ter ideia, o salário médio desse grupo, que teria esse aumento, é de R$ 13 mil por mês. Portanto, é uma medida que ajuda muito a melhorar as contas públicas desse ano e que, digamos, afeta um grupo pequeno de pessoas e que já são exatamente aqueles servidores mais bem remunerados do governo federal. O judiciário tomou uma medida de suspender a aplicação da medida provisória de modo imediato. Nós estamos recorrendo na justiça para que essa medida volte a ser aplicada e que nós tenhamos uma redução da despesa em torno de uns R$ 4, R$ 4,5 bilhões esse ano, que poderiam ser aplicadas em outras áreas importantes para a população. Obrigada, Fátima Santos, pela participação. Nós vamos agora a São Paulo, capital da Rádio Capital AM. Luiz Carlos Ramos, com a gente na linha. Olá, Luiz. Olá, bom dia. Bom dia, ministro Diogo Oliveira. Um dos mais tradicionais problemas do Brasil tem sido o excesso de burocracia. Todo mundo concorda. O governo Michel Temer nos informa que está tentando atenuar esse problema por meio do programa Simplifique, uma ferramenta lançada há uma semana com o objetivo de melhorar a eficiência dos serviços públicos prestados aos cidadãos. Eu lhe pergunto, como vai funcionar essa ferramenta? Bom, Luiz, muito obrigado. A pergunta é ótima porque nos permite comentar sobre um dos programas mais importantes do governo federal, que é o programa de simplificação, o Simplifique, que é uma ferramenta, mas que faz parte de um conjunto de ações voltadas para a digitalização do governo federal. O governo, você sabe, é uma instituição antiga que mantém processos, modos de trabalho também antigos e que, com isso, tem uma ineficiência muito grande e uma perda de qualidade no atendimento da população. Nós fizemos um levantamento de todos os serviços do governo federal, já identificamos mais de 1.700 serviços, 40% desses serviços já são digitais, 40% é parcialmente digital e 20% não tem nada digital. Nós estamos com essa ferramenta do Simplifique, permitindo que esses serviços que ainda não são digitais possam, paulatinamente, serem transformados em serviços digitais, para que a gente possa conversar e atender a população da maneira que a população hoje está habituada a se comunicar e a obter serviço, que é o meio digital, através dos aplicativos, na internet, nos telefones móveis e assim por diante. Então, o governo está fazendo um grande esforço de se atualizar, se digitalizar, para ter serviços que custam muito menos, porque o atendimento pelo meio digital é um décimo do preço, do custo do atendimento pelo meio normal e, principalmente, melhorar a qualidade do serviço, que é permitir que a população possa resolver seus problemas. Vários projetos estão sendo desenvolvidos nessa área. Por exemplo, o projeto do passaporte é um projeto muito interessante, que vai reduzir toda a papelada que você precisa levar para obter o passaporte. Nós estamos integrando os órgãos do governo para que todas as verificações sejam feitas internamente e não precise pedir para o cidadão levar documento, ir em um órgão, pegar um papel para levar em outro órgão. Quer dizer, todo esse processo burocrático, que a palavra burocrática é sinônimo de ineficiência, todo esse processo burocrático vai ser reduzido e, à medida do possível, eliminado para que a qualidade do serviço, a agilidade seja muito melhor. Luiz Carlos, você tem mais uma pergunta para o ministro? Sim, eu gostaria de perguntar ao ministro Diogo Oliveira a respeito da visita do presidente Michel Temer ao Fórum Mundial de Davos, na Suíça. Lá, o Brasil vai tentar mostrar avanços na luta contra a crise econômica. Um dos obstáculos vem sendo a dificuldade para aprovação da reforma da Previdência. Como que o senhor vê as perspectivas da reforma neste ano, em termos de votação no Congresso Nacional? Bom, primeiro é importante salientar que o Brasil é um dos mais importantes players mundiais na economia. O Brasil tem que estar presente nos grandes fóruns, nas grandes discussões mundiais e a participação do presidente em Davos é fundamental para que a gente tenha o nosso espaço, que o Brasil se apresente diante do mundo com as suas propostas, com a sua evolução. Quanto à questão da Previdência, nós temos todo o empenho para que haja votação este ano, porque isso consolida o processo de recuperação da economia que nós estamos tendo. É importante salientar, nós tivemos este ano uma evolução muito grande em termos de recuperação da economia nos mais diversos setores, recuperação do emprego, queda do desemprego, aumento da renda. A renda está aumentando em torno de 3% este ano. Então, há um processo claro, muito evidente, de recuperação da economia brasileira. Mas isso precisa se consolidar nos próximos anos. Para isso, nós temos que garantir para todos os agentes econômicos, para os empresários, para os trabalhadores, que o governo está saudável. E para o governo estar saudável, é preciso que a gente ataque esse problema do déficit da Previdência que vem prejudicando as contas públicas. Obrigada, Luiz Carlos Ramos, pela sua participação. E você está acompanhando o programa Por Dentro do Governo, que hoje recebe o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira. Lembrando que, ao final do programa, o áudio estará disponível no site da Rede Nacional de Rádio. E temos agora mais uma participação. É da Rádio CBN de Brasília. Gabriela Echenique. Olá, Gabriela. Olá, muito bom dia. Bom dia, ministro. A minha pergunta é em relação à reforma da Previdência. Ministro, se a votação da reforma lá no Congresso ficar para novembro, como já está sendo costurada dentro do Congresso Nacional, eu queria saber como que o governo já estuda essa opção. É realmente uma opção para o governo votar essa reforma lá em novembro, depois das eleições? Ou se, para o governo, o governo já estuda uma outra alternativa, como, por exemplo, como disse o secretário da Previdência ontem, Marcelo Caetano, de, por exemplo, cortar os benefícios dentro desse período, ainda nesse ano, entre fevereiro e novembro, por exemplo? Bom dia, Gabriela. Nós não trabalhamos com a hipótese de votar em novembro. O trabalho que está sendo feito pelo governo federal é no sentido de que tenhamos a votação, ainda em fevereiro, conforme o próprio presidente da Câmara havia anunciado no final do ano passado. E este é o trabalho que está sendo feito. Ao longo das próximas semanas, a evolução desse trabalho dirá qual é o resultado. Mas, eu te diria que hoje a nossa dedicação, o nosso esforço, é no sentido de que tenhamos a votação em fevereiro. Gabriela, mais uma pergunta para o ministro? Tenho, sim. Tenho mais uma pergunta. Essa reforma, se aprovada, ministro, a gente sabe que ela vai ser aprovada um pouco mais desidratada em relação à primeira proposta que foi apresentada pelo Executivo. O governo acredita que o Brasil vai conseguir recuperar o seu grau de investimento e, se sim, em quanto tempo? O mercado estima que isso deve acontecer apenas em quatro anos. É a mesma estimativa do governo? Gabriela, nós não temos uma projeção sobre o grau de investimento. O que eu posso te assegurar é que o Brasil tem todas as condições para ser um país grau de investimento e que, com o passar dos anos, nós voltaremos a ser grau de investimento e, principalmente, e será tão mais rápido, quanto mais rápido nós conseguimos avançar na consolidação das contas públicas. O único calcanhar de Aquiles, hoje, do ponto de vista de risco no Brasil, é a consolidação das contas públicas. À medida que nós avançarmos nessa matéria, não há a menor dúvida de que o Brasil é uma das maiores potências econômicas do mundo e que voltará a ser grau de investimento. É questão de tempo. Obrigada, Gabriela, pela sua participação. Agora vamos ao Rio Grande do Sul, da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, Daniela Lemes. Olá, Daniela. Olá, bom dia. Ministro, existe o debate a nível federal de aprimorar a lei sobre a política de potas raciais em serviço público. Aqui no Rio Grande do Sul, a Universidade Federal recebeu uma medida do Ministério Público Federal para suspender, imediatamente, o processo de avaliação racial que existia uma comissão com o objetivo de investigar supostas fraudes ao sistema de cotas. Como o senhor vê essa questão para o Estado gaúcho? Olha, há uma legislação em vigor, aplicável às contratações públicas, que implica a reserva de cotas raciais. No governo federal isso tem sido aplicado e é fundamental que, ao se avançar nessa matéria, haja um combate incessante às fraudes. Então, nós compartilhamos totalmente dessa preocupação e temos feito os esforços necessários para que haja a aplicação correta da legislação nessa matéria, que, digamos, tem uma sensibilidade social muito grande. Daniela, você tem mais uma pergunta para o ministro? Sim, sobre a questão de recursos. O ministro sempre fala que o Estado deve ter transparência na alocação de recursos. Como o Rio Grande do Sul está trabalhando com essa questão junto do Ministério? Hoje estamos vindo aí de um ano difícil aqui nas contas públicas do Estado, de parcelamento de salários. Bom, eu prefiro comentar sobre todo o processo de transparência que o governo federal tem feito com as suas contas. Nós passamos a divulgar, no ano passado, o boletim de custeio, o painel de custeio, aliás. Depois, primeiro o boletim e depois o painel. É uma ferramenta eletrônica disponível na internet onde você pode ver todas as despesas de custeio do governo federal. Nós também divulgamos o painel de preços, onde qualquer cidadão pode verificar os preços que o governo está pagando por bens e por serviços. Nós temos tido mais de 120 mil acessos mensais nessa ferramenta do painel de preços, que inclusive ajuda os governos estaduais e municipais, nas suas licitações, a identificarem o menor preço e usarem isso como referência nas suas compras. Isso implica uma economia de recursos enorme. É até difícil calcular, porque você não tem como comparar qual seria o preço se não tivesse o uso da ferramenta. Mas a gente tem visto o uso maciço dessa ferramenta e a transparência que ela traz. Nós divulgamos também o painel de pessoal, onde hoje você pode ter todo mês atualizado mensalmente. Qualquer cidadão pode acessar na página do Ministério do Planejamento e ver todas as despesas de pessoal do governo federal. Então, nós demos uma transparência completa nas despesas do governo federal. Você pode ver quanto se gasta de passagem, de diária, quanto se gasta de compra de equipamento, quanto se gasta com despesas de limpeza. Você pode ver o preço dessas coisas. Você pode ver toda a despesa de pessoal do governo federal. Nós fizemos um grande esforço de transparência no governo federal. E isso, evidentemente, que vai sendo replicado nos estados e vai gerando uma maior transparência nas despesas públicas. Que, a meu ver, é fundamental para melhorar a qualidade da nossa democracia. Somente com o acompanhamento cotidiano das ações de governo é que a população pode formar um juízo mais correto e mais abalizado da qualidade do governo. Obrigada, Daniela Lemes, pela sua participação. E nós estamos no ar com o programa Por Dentro do Governo, uma parceria da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República com a TV NBR. Hoje, temos aqui no estúdio o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira. Participe com a gente. Envie sua pergunta pelo facebook.com.br. Parra Palácio do Planalto ou ainda pelo twitter no arrobaplanalto. Ministro, agora a gente tem uma pergunta das redes sociais, da Suelen Macedo. Ela pede para que o senhor fale um pouco da melhoria no atendimento do INSS. Bom, em 2017, se não me engano, nós autorizamos aproximadamente 900 contratações de pessoal no INSS. Ou melhor, a contratação de 900 pessoas do INSS. E isso exatamente para melhorar a qualidade do atendimento do INSS. Mas o elemento principal, como eu tenho dito, não é o atendimento normal, o atendimento nas agências. O elemento principal é a melhoria do sistema digital. É avançar com a digitalização do atendimento para que as pessoas possam resolver os seus problemas, até sem a necessidade de se deslocar, que é um custo. Principalmente para aposentados que ganham valores reduzidos, às vezes, o custo de se deslocar já é um problema. Então, através do atendimento pela internet, pelos sistemas móveis, é que a gente vai melhorar muito a qualidade do atendimento. E o INSS tem avançado muito nisso também. E seguimos com as nossas participações. Agora vamos a Pernambuco, da Rádio Cultura do Nordeste, de Caruaru. Quem conversa com a gente é Laís Florencio. Olá, Laís. Bom dia, Thais Dias. E também bom dia a todos que nos escutam e ao ministro do Planejamento, Diogo Oliveira. É um prazer estar participando. E eu gostaria de perguntar ao ministro que o presidente Michel Temer comentou pelo Twitter o rombo na Previdência. Segundo ele, o déficit recorde reforça a necessidade da aprovação da reforma da Previdência no Congresso. Ele disse que a aprovação vai garantir o equilíbrio das contas e possibilitar mais investimentos, geração de emprego e renda. Só a reforma, ministro, vai mesmo garantir o equilíbrio dessas contas públicas? Bom dia, Laís. Obrigado pela pergunta. De fato, quando a gente olha o conjunto das contas públicas, a gente vê o seguinte. Nós temos um déficit na Previdência e um superávit nas outras contas do governo. Então, você vê o seguinte. Nós tivemos, no ano passado, 268 bilhões de déficit na Previdência. Ainda não divulgamos o número completo do governo. Teremos isso já na próxima semana. Mas vamos considerar pela meta. A meta era um déficit de 159 no total. Então, sim, para que a gente tenha um déficit de 159 no total, é preciso que o restante do governo tenha um superávit de pelo menos 100 bilhões. Já que a Previdência teve um déficit de 268. Você vê que o problema das contas públicas do Brasil é exclusivamente um problema do déficit da Previdência. Enfrentando esse problema, nós vamos resolver os problemas das contas públicas no país. E, como eu disse, não é só a questão do déficit. O problema é que nós temos um sistema de Previdência injusto. Um sistema que alguns estão chamando de Robin Hood ao contrário. Ou seja, ele dá mais para os que ganham mais e menos para os que ganham menos. Na verdade, devia ser o inverso. Deveria privilegiar os que ganham menos e retirar um pouco dos que ganham mais. Mas o nosso sistema previdenciário, o que ele faz? Ele faz exatamente o contrário. Para você ter uma ideia, você vê que os dados que foram divulgados ontem, 182 bilhões de déficit do regime geral, que atende todos os trabalhadores. São 30 milhões de pessoas. Então, olha só, 182 milhões para 30 milhões de pessoas. E o déficit do setor público, 84 bilhões para 1 milhão de pessoas. Então, você vê que há uma desproporção nisso. É preciso que a gente aplique o que está sendo proposto. O que está sendo proposto? Regra igual para todos. É só isso. A reforma da Previdência, resumidamente, poderia ser chamada da reforma da igualdade. É a mesma regra para todos daqui para frente. Trabalhador rural, trabalhador urbano, trabalhador, aliás, perdão, o trabalhador rural não está incluído nessa reforma. Mas é o trabalhador privado, o setor público, o parlamentar, o judiciário, todos com a mesma regra. É uma reforma que me parece muito simples e, ao mesmo tempo, muito justa. Laís, você tem mais uma pergunta para o ministro? Sim, eu gostaria de perguntar ao ministro sobre uma fala dele, que ele disse que, este ano, o governo pretende voltar a realizar concursos públicos com vagas limitadas. Ministro, existe a possibilidade dessas vagas serem abertas também em Pernambuco? Laís, muito obrigado. Essa pergunta é sempre importante para o Ministério do Planejamento, porque é uma das nossas principais competências. Mas veja bem, o que nós estamos fazendo agora é uma discussão de necessidade de pessoal. Historicamente, a questão de concurso era sempre um movimento, digamos assim, contínuo, nem contínuo assim, histórico. Olhava lá, quantas pessoas tem no órgão? Tem 500. Ah, saíram 30, então faz um concurso para mais 30. Ninguém olhava assim, mas precisa mesmo dessas 30 pessoas? Em quais áreas precisa dessas pessoas? Então, este ano, nós voltaremos realmente a ter concurso. Há um limite dado no orçamento de que o número de pessoas que entrem vai ser exatamente, no máximo, o número das pessoas que vão sair. Ou seja, nós não vamos aumentar o número de servidores públicos. No máximo, nós vamos fazer a reposição. Mas, além disso, nós não vamos fazer uma simples reposição daqueles que saíram onde saíram. Porque nós estamos digitalizando o governo, nós estamos mudando os processos de trabalho. E isso vai gerar economia de pessoas em algumas áreas e permitir que a gente atenda melhor áreas que estão realmente necessitando de pessoas. Então, primeiro, nós vamos fazer revisão dos processos de trabalho, avaliação da real necessidade do órgão. E, por fim, um plano de aplicação das pessoas. Cada pessoa que for autorizado o concurso a partir de agora, o órgão terá que justificar exatamente o que ela vai fazer quando ela entrar no governo. E não aquilo que aconteceu no passado, que as pessoas chegavam e meio que iam sendo distribuídas simplesmente para repor pessoas que tinham saído ou para atender áreas que estavam solicitando. Não é isso. Nós vamos fazer um trabalho diligente, técnico, para que a gente só faça contratações de pessoas que são estritamente necessárias para garantir a prestação dos serviços públicos. Obrigada, Laís Florencio, pela sua participação. E, ministro, a gente está falando aí ao longo do programa de várias medidas do governo para enxugar os gastos. Eu queria perguntar para o senhor como tal decreto que proíbe o uso de carros oficiais por secretários de governo. Bom, nós tivemos um grande avanço nessa questão de transporte de servidores no ano passado com a implantação do TaxiGov. É uma ferramenta eletrônica onde o servidor solicita o veículo e tudo isso fica registrado. Ele vê imediatamente quanto é que vai custar. E a grande surpresa que nós tivemos foi que quando as pessoas começaram a ver quanto é que custava, começaram a falar que estava caro. E, no entanto, aquilo estava custando 60% do que custava antes. Porque antes nós tínhamos carros próprios, tínhamos carros alugados, motoristas, despesas de manutenção. O conjunto custava 60% mais do que custa com a nova ferramenta eletrônica. Então, isso já foi aplicado aos servidores. E agora nós vamos aplicar também aos secretários, aos diretores, aos dirigentes do governo, para também reduzir os custos de transporte. Isso já está bem avançado e muito em breve nós devemos ter a divulgação de um decreto, regulamentando essa matéria e, com isso, reduzindo ainda mais os custos. Com isso, a gente vai acabar com aquilo que a gente chama de carro oficial. Não vai ter aquele carro preto, com motorista, não vai ter mais no governo federal. E, sem prejuízo disso, as pessoas vão se deslocar tranquilamente, porque a ferramenta que foi implantada funciona muito bem. Tem sido, inclusive, objeto de solicitação de outros países. Estão pedindo que a gente passe para eles a tecnologia, porque é a tendência mundial mesmo de que haja redução das frotas. Isso vale não só para o governo também, as empresas e as pessoas cada vez mais procuram meios de mobilidade menos dependioso do carro. Então, a ideia é que a gente comece a aplicar isso em todo o governo. E o próximo passo é aplicar para as autoridades, para os dirigentes do governo, uma vez que nós já aplicamos para os servidores em geral. Ministro, agora a gente tem uma participação de Porto Velho, da rádio Caiaria AM 1430. Vamos ouvir o Adilson Miranda. Bom dia, ministro Diogo Oliveira. Ministro, na hipótese de não aprovação da reforma da Previdência, o governo vai cortar recursos de ajuda aos estados e de reajuste aos servidores públicos? Adilson, de fato, nós não trabalhamos com a hipótese de não aprovar. Nós acreditamos e estamos trabalhando para que tenha aprovação. O que é importante colocar, e essa sua pergunta é muito útil para isso, é o seguinte. O governo tem uma quantidade limitada de recursos. A quantidade de dinheiro que o governo tem é limitada. Quanto mais a gente gasta com Previdência, menos a gente pode gastar com as outras coisas. menos a gente pode transferir para os estados, para os municípios fazerem obras locais, menos a gente pode aplicar em saúde, educação. Quer dizer, o tamanho do bolo não aumenta indefinidamente. Ele é um tamanho que está limitado pela arrecadação do governo. Então, se o governo, como a gente tem feito, está gastando 57% com Previdência, bom, sobra 33% para as outras coisas todas. Então, se a Previdência aumenta, como tem aumentado nos últimos anos, a Previdência, eu diria com certeza, há 10 anos atrás, era menos de 50%. Então, ela está avançando, ela está engolindo o espaço das outras despesas. Então, se isso não para, vai chegar um momento que só vai ter dinheiro para a Previdência. E aí, você tem razão, não vai ter dinheiro para ajudar ninguém. O nosso tempo, infelizmente, chegou ao fim. Eu agradeço a sua presença, Ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Tiogo Oliveira. Muito obrigada. Muito obrigado, Thais. Agradeço também a você que nos acompanhou pela TV NBR, pela Rede Nacional de Rádio e pelas redes sociais. Lembrando que você pode rever o programa no canal da TV NBR no YouTube e o áudio completo está disponível em www.redenacionalderadio.com.br. As perguntas que não puderam ser respondidas serão encaminhadas para a Assessoria de Comunicação do Ministério do Planejamento. Obrigada pela companhia e até a próxima.